É um cara que faz canções lindíssimas e que vai ter uma participação especialíssima para acompanhar. Com vocês, Glória Azevedo! Glória Azevedo! Glória Azevedo! Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. No cedo do dia eu parto naquele vapor, vou ver de longe a ponteira da igreja do carro. Vou ver de longe a ponteira da igreja do carro. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Traz a lamparina, ilumina por favor, que eu quero saber a cor da minha sina. Desse laço E bota a nó nessa vela Que eu quero sair desse laço E bota a nó nessa vela Que eu quero sair desse laço E bota a nó nessa vela